Só estás a perguntar para depois dizeres que fica melhor de outra maneira. Não estou nada. Além disso, o tapete é nosso. Teu foi só um mau gosto. Mas eu, Vicente, é muito mais do que isso. A linguagem... Eu sei. As palavras. Não, tu tens que ver o vídeo e eu tenho que ver as vendas e transferir o dinheiro do dia. Jesus, o que é a hora é isso? É porque se parte à armada. Olhada mal estreada. Eu hei-te a chorar por isso. Por minha alma que cuidei e que sempre imaginei que choraves por nossa alma. É uma farsa. Não era logo assim. Sim, mas ele ainda agora foi. E ela? Anteontem se foi. Ah, o diabo que lhe deu. Ele desastrava perdido. Por que é que a mulher ainda não é considerada igual a homem? Prazer crianças a este mundo. Só se tivéssemos condições. Muitas condições. Agora há sim. O que o Gil Vicente faz é escrever sobre as transformações. Muitas condições. Muitas condições. Muitas condições. Muitas condições.